Eu sou o Tinho e eu sou o Zinho e a gente vai começar esse vídeo de hoje jogando Akinator com o personagem de Skibri Donald Trump e as vezes eu sei que não foi o primeiro vídeo de hoje que o nome de Alca e o outro também de mim ele gravou o vídeo, mas só bora! Não precisa gritar também, meu tio. Primeiro personagem que eu vou tentar achar é o Skibri Cientista. Não, não é o amigo. E não é brasileiro. Ele é Carlos. Não, ele não tem a forma de um animal. Não tem perna também. Ele é bastante conhecido, ele é bastante conhecido. Ele tem dois joias? Ele tem dois joias. Ele tem um filme? Não. Ele tem um jogo também, não. Usa roupa? Não. Pode voar? Não. Ele pensa em metal? Não. Sabe falar? Na entrevista que eu depois que eu não tenho escolhido de câmera, os Skibri podem falar, mas eles falam em Skibri Donald Trump e o Zinho. Então, sim, é só. É comestível? Não. É mi... Não tem amigos humanos? Não. É mal? É. Não. Tem nariz? Não sei. Não. Não tem chifre. É assim, meu. É. É muito branco, não. A personagem é gordo, não. No amarelo, não. A personagem é gay, não. A personagem é bebê, não. A personagem é um monstro. Escriberi da Tollet É... Eu falo Escriberi e Tollet Não, não é É no Jogo do Terror, não é? É do bem? Não É um cientista? É Como está acontecendo? Gigante cientista em 35 perguntas Uma daqui, ó Se o Luzinho fazer em menos de 35 perguntas Ele ganha de mim Já já é uma competição E cada um vai fazer 3 perguntas para o Black Nator E agora, galera Eu vou jogar Depois da minha rotina Eu vou jogar Jogar Acho que não é um problema Aqui, gente, foi Eu preciso de uma garota Então, eu vou tentar achar o Titã TV Man Não, não é uma garota É brasileiro, também não é Não existe a vida dela Não Usa roupa Sim, ele é roupa Não usa Não é de um filme Não é de um jogo Não é desenho animado É de tipo de uma série Já matou Olha que né Mas sim, ele já matou vários estilos Que tem poderes, sim Se ele vai ensinando, ele não tem Tem cabelo Também não tem Outros no meu espada, não É um Titã, sim Usa roupas vermelhas, não É uma câmera, também, não Preto, sim De usar roupas para atacar Tem uma espada Virou meme Titã TV Man Então, assim, com 21 perguntas O placar está ali Eu ganhei de 1 a 0 Mas eu tenho essa primeira rodada E agora é a vez do tio Eu vou tentar achar a câmera uma É uma mulher, sim É uma youtuber, não Não é uma mulher no seu país, não Na vida real também, não Tem cabelo escuro, não É louro, barro, não Não, é ruiva, também não Tem cabelo, também não tem Tem pernas, tem Usa roupa, usa Puta, puta Não, não tem poderes, não Não tem olhos Usa uma faca, não Ou seja, uma speaker Ou seja, uma Usa uma câmera É uma garota Câmera woman Então ozinho vai ter que se esforçar Porque ela foi só Dezendo as perguntas Aqui na segunda rodada Ozinho O tio foi gênio, né Eu sei que Eu não vou deixar de ser gênio E eu vou seguir o mesmo padrão Como ele Como ele tentou achar a câmera uma Eu vou achar o câmera man Não Não, chega no Brasil Provavelmente não Existe na vida real, não Usa roupa, ele usa, não Não é de um jogo, não Não é de um filme Faz tipo de uma Já matou alguém, já Já matou Mas existe tudo de toques Poderes, não Tem que usar Luta com os dois zumbis, não 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 As pessoas não são Trânsito, não Tem cabelo, não É gigantesco, não Eu uso uma câmera Boa Roupas pretas Sabe voar Gosta de dançar Usa roupa preta Cameraman Só que assim, né O Tinho deixou em 19 perguntas O Akinator do Tinho deixou em 19 perguntas O meu achou em 23 perguntas Um a um Se o Tinho ganhar aqui, galera É Filho Mas se o Tinho também ganhar Veio E agora galera Eu vou tentar achar O Astro Não, que o Astro Que eu vou tentar achar O Gemeno Não, não é um menino Não é brasileiro Tem cabelo Não é real Não 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 Não, mas não é Não é Não Nossa Lá ele Tem poder, sim Coreano Algumas tem coreano Não é estranho Não É mal Sim Não sai do livro Não Usa roupa Não, privado Pode se transformar Não É um cientista Também não Atira laser E nos armas 21 perguntas Ele achou o G-toilete G-mentoilete Então, enfim Aqui fica o critério Ele é bom Agora, galera Já que o Tinho achou O G-man Eu vou achar o inimigo dele O Astro Toilete Não 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 Usa roupa Também não Pode se envolver Ele pode Ele é mal Não vai se fazer Um jogo de terror Ele sabe falar Não 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 é de um jogo Não é de um jogo Não tem chifre Não é de um jogo Mas, mas que o B-toilete É um cientista Usa uma na cabeça Luta contra o Titãs Tá muito por cantar Não Não é de um jogo Pedi uma pergunta Astro Toilete Tem um empate? Tem um empate? Acho que tem um empate Então roda da bomba Tinho Vai Então vamos lá Roupas Não 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 Peraí Tem um cabelo Não é de cabelo Não é real Vai Que se é Não é de um empate E não é de um empate E não é de um empate E não é de um empate Vou Usa roupa 21 Perguntas Ele acha O G-M-A-P-A-T-E Agora vamos lá Para os astros Então galera O resultado Desse vídeo Aqui deu um empate Os caras Empataram Foi uma briga Firrada Ali K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K Vou dar um ponto ali Para o Zinho Porque ele estava com um O Zinho vai ganhar ponto Não Porque senão ele ganha Aí eu dei um ponto Para o Zinho Que ele está com um A gente já já Deve ganhar Mas então galera Esse foi o vídeo Espero que você gostasse Gostou Deixe o like Se inscreve no canal Ative o sininho E o Zinho Não vamos finalizar Esse vídeo Mas falei Eu falei Fui